Olá, meu nome é Valderley de Jesus e vamos continuar aqui com as nossas dicas de gratidão, nossa maratona da gratidão. Falamos no primeiro vídeo sobre manter um diário de gratidão e nesse segundo vídeo, que é nessa sequência de 10 vídeos, vamos falar sobre lembrar-se das coisas ruins. Normalmente nós não gostamos, todo mundo vai dizer para você, mantenha o foco no pensamento positivo, mantenha o foco nas coisas positivas, e isso é muito vado, é isso que eu tenho aconselhado, é isso que eu tenho falado também, porque de fato é o correto a fazer. Mas nesse sentido de gratidão, nós vamos também tentar lembrar das coisas que não foram tão boas, das coisas que não foram tão agradáveis que aconteceu na nossa vida. Por exemplo, é muito fácil a gente nos lembrar das coisas que foram boas e se agradecer por isso. Mas para nós desenvolvermos esse sentimento de gratidão, como mais internalizar isso, mais impregnar isso na nossa mente, no nosso coração, enfim, no nosso estilo de vida, também é aconselhado também que lembramos o nosso das coisas quando elas não estavam tão boas. Um exemplo básico disso, eu vou falar aqui uma história pessoal, é que quando eu ainda trabalhava empregado, eu era trabalhador de telemarketing, eu vinha uma certa noite, por volta das 23 horas, meia-noite, e estava chovendo, e eu vinha na chuva, aquela garoa fina, mas estava molhando, e estava frio, estava numa época frio aqui em São José dos Campos, e eu vinha ali reclamando, mal dizendo, e queixando da chuva, e queixando do emprego, e queixando de tudo que eu conseguia lembrar para queixar. Até que eu passei em um ponto de onde tinha um banco, e tinha lá um mendigo deitado naquele banco, né, ele se encolhido, estava coberto lá, com a cobertura dele lá, e estava dormindo ali. E eu vi aquilo, e automaticamente aquilo me veio à mente, que eu estava vindo reclamando, estava na chuva de fato, estava frio, mas daqui a alguns minutos, eu ia estar em casa, e ia poder tomar um banho, um banho quente, comer alguma coisa, tomar um chocolate quente, qualquer coisa, e ia dormir na minha cama quentinha. Então, eu não ia passar a noite na chuva igual àquela pessoa que estava deitada naquele banco, né, eu estava reclamando, de fato, estava acontecendo aqueles problemas, mas eu ia já resolver aquilo, porque eu já ia chegar em casa, ia tomar um banho, ia vestir uma roupa limpa, ia poder dormir na minha cama quentinha. Então, o fato de lembrar que tinha uma pessoa lá, vivendo algo que eu não queria viver, que eu não ia, na verdade, que eu não ia passar por aquilo, lembrar dessa coisa ruim, eu me despertou para poder ser mais grato pela situação que eu já ia me encontrar a seguir. Isso você pode fazer para a sua própria vida, às vezes você está reclamando do seu emprego hoje, lembra de alguns tempos para trás, será que você estava em um emprego pior? Será que não era pior? Você está reclamando de não poder fazer isso, alguma coisa hoje, mas e um ano atrás, dois anos, será que você também não estava, a sua condição não era pior? Então, tenta lembrar dessas coisas ruins para despertar, enfim, esse sentimento de realmente ser grato, de gratidão. Ter o sentimento, não só dizer eu sou grato, mas ter o sentimento, sentir-se grato, é isso que faz a diferença. Não é necessariamente só o fato de dizer que sou grato, dizer obrigado, mas sentir de fato a gratidão. Bom, essa é a nossa segunda dica dessa maratona de 10 mil de gratidão. Fique na paz e até o próximo vídeo.